Novos encantamentos pra nova arma do Minecraft 1.21, novo efeito de Bad Omen completamente refeito e nova experiência com novos drops nas Trial Chambers. Além disso, nova forma de conseguir o Heavy Core, Farms de Esmeraldas Quebradas e todas as principais novidades do Minecraft 1.21 finalmente foram lançadas. E é oficial, galera. De acordo com a própria Bojang, hoje foi o dia que ela lançou todas as últimas novidades que vão vir na próxima grande atualização do Minecraft 1.21 que provavelmente vai sair em junho de 2024. Então deixa o like aqui nesse vídeo que a gente vai ver todas as grandes novidades. Tem muita coisa legal que eu vou te mostrar aqui. E é lógico que provavelmente até o lançamento a gente vai ver alguns refinamentos e algumas mudanças também que a gente vai cobrir aqui no canal. Então se inscreve aqui se você gosta de novidades de Minecraft e quer saber tudo o que tá rolando sobre o mundo de Minecraft. Vamos começar falando sobre as grandes novidades na nova arma do Minecraft 1.21 que é a clava. Agora finalmente a gente vai conseguir encantar a clava aqui numa mesa de encantamentos e também na bigorna. Até porque além de alguns encantamentos convencionais que a gente já tá acostumado que já existem no Minecraft, nós também recebemos três novos encantamentos que eu vou mostrar pra você aqui o que você pode fazer com eles. Então vamos pegar aqui o mais alto e vamos ver. A gente conseguiu densidade 4, que é um encantamento novo, e durabilidade 3. Será que a gente vai ter mais sorte que isso, cara? Aspecto flamejante 2. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir outro. E branch 3 e densidade 4. Tá, vou mostrar pra vocês quais encantamentos novos chegaram. Um dos novos encantamentos é o densidade, que vai do 1 a 5. Basicamente esse encantamento aqui, ele aumenta o seu dano de queda. Então a clava já tem um dano absurdo de queda. Quanto mais alto você cai, maior é o dano que você gera. Com esse encantamento aqui, você vai ter que cair de uma altura menor e você vai gerar um dano maior. Logo logo eu vou mostrar pra vocês. O segundo encantamento é o windburst, que é um encantamento muito legal. Lembra que a Mojang tinha falado pra gente que poderíamos combinar a clava com o projétil de vento pra poder fazer uns ataques legais? Pois é. Agora com o windburst a gente consegue, toda vez que vamos dar um dano em um mob, ele vai dar um impulso pra gente pro alto. Então a gente vai conseguir fazer uns combos muito legais. E por último a gente tem o break 4, que é um encantamento muito legal que vai te ajudar a ignorar a armadura do mob ou do player pra você dar um alto dano nele. Também é um encantamento muito útil, principalmente pra PVP. Além disso, como vocês já viram, a gente vai conseguir colocar aspecto flamejante, durabilidade, remendo até pra poder lidar com aquela questão da durabilidade do item. E também vamos poder colocar ruína dos artrópides de outros encantamentos que não são tão legais assim e tão úteis. Então por isso que eu separei esses aqui. Então vamos testar o nosso primeiro encantamento aqui, que é o densidade. E olha só a diferença, cara. Pra você matar o Warden com apenas um hit, você precisaria de 99 blocos de altura. Ou seja, você precisaria cair lá de cima e acertar o Warden ali pra você matar ele. Já com esse encantamento, a gente precisaria de apenas 45 blocos de distância, cara. Então é menos da metade. Olha só, galera. 45 blocos, cara. Densidade 5 realmente vai facilitar muito as coisas. Se você já tava achando que a clava já tava muito forte, imagina agora com esse encantamento. Olha a diferença disso aqui. Já o Wind Burst, ele tem um efeito muito legal. Que ele vai te mandar pra cima toda vez que você der um dano, cara. Então você vai conseguir aí, ó, dar um mega combo. E é lógico, né? Se você tiver aqui no Survival, olha só o que vai acontecer, galera. Você, ó, vai tomar dano de queda toda vez que você cair, cara. Mas se você acertar... Nossa Senhora! Se você acertar... Pode ser... Ai, meu Deus, vou morrer. Nossa, tadinha da velhinha, cara. Mas se você acertar, pode ser que você consiga fazer um combo muito legal e muito eficiente aí pra você matar os seus inimigos. Agora, galera, vamos ver a diferença com o Breach 4 e sem o Breach 4 pra matar esse zumbi aqui. Então eu tive que dar 14 hits aqui pra poder matar esse zumbi. Com a clava normal. Agora vamos ver com o encantamento de Breach 4. Galera, eu dei aqui 3 hits e eu já matei o zumbi, então realmente é muito eficiente esse encantamento. E é claro que você pode combinar todos esses encantamentos numa arma só e ainda juntar com aspecto flamejante, durabilidade e remendo pra você fazer uma mega clava. Então vamos espalhar o nosso zumbi aqui e vamos ver, ó. Olha que doideira. Olha que doideira, cara. Nossa, fica até difícil de você acertar ele. Ó, vamos ver se a gente spawna outro aqui e vê, ó. Uh, uh. Nossa, que combo, cara. Ficou muito legal. Isso aqui tá muito legal, cara. Vou pegar esse outro zumbi. O difícil é acertar na queda. Nossa, cara, isso aqui tá muito bom. Agora sim, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Ó. Nossa, um hit só, cara. E agora uma das grandes novidades dessa atualização, que inclusive vai afetar as farms de esmeraldas. Antigamente, pra gente ter Bad Owen, a gente tinha que matar esse cara aqui. Também conhecido como Mal Presságio. Só que agora, quando a gente mata esse cara... Eu quero... Aê! Maravilha. A gente vai obter um novo tipo de poção, cara. Que é essa poção que a gente tá vendo aqui. Então a gente não vai pegar o Mal Presságio de cara. Quando eu pego essa poção, ó, ela chama Ominous Bottle. E você vê que eu tô aqui com uma poção que tem Mal Presságio 4. Isso porque eu posso conseguir uma Mal Presságio 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, aqui é a Ominous Bottle com Mal Presságio 1. E aí é 2, 3, 4, 5. Dependendo do nível do Mal Presságio, eu vou ter mais mobs e uma dificuldade muito maior. Então, se eu tiver Mal Presságio 1, eu vou ter uma dificuldade muito menor do que Mal Presságio 4. Que é uma dificuldade bem menor que Mal Presságio 5. Então, agora, pra eu ter uma Raid, pra eu começar uma Raid de fato, eu preciso pegar a Ominous Bottle e eu vou tomar essa garrafa aqui. Eu vou tomar essa poção que tá aqui dentro. E se você tá se perguntando assim, Dio, mas isso vai quebrar completamente as Farms de Esmeralda, cara? Pois é, galera, eu sei. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde nesse vídeo, tá? Porque, sim, tem salvação. Não vai funcionar igual hoje, mas tem salvação. Então, ó, quando eu tomo essa poção aqui, vai dar um efeito muito legal, além do barulho novo. Olha só. Agora, a gente ficou com Mal Presságio 5 por 1 hora e 40 minutos, cara. E como que funciona isso, tá? Como vocês viram, o ícone é diferente do Mal Presságio, tá? Então, isso é uma novidade. E quando a gente chegar perto de uma vila, olha só o que vai acontecer, galera. Tô chegando perto de uma vila aqui. Já mudou o ícone para uma Raid Owen 5. Então, a gente vai ter 5 tipos, 5 níveis de Raid na 1.21, cara. E isso é muito legal. Cada tipo de Raid vai ter um nível de dificuldade diferente, ó. Então, ó lá, ó. Já tô com o efeitozinho ali, ó. E aí, vou ter 30 segundos para poder ficar na melhor posição. E aí, sim, vai começar uma invasão, cara. Então, isso é uma novidade. Eu não sei ainda como vai chegar para o Minecraft Bedrock, porque isso só chegou para o Minecraft Java. Mas eu vou comentar isso lá na frente, especificamente, sobre essas modificações no Minecraft Bedrock, cara. E olha só aqui, ó. Ó. Já temos os mobs aqui, spaurando. E a Raid vai começar. E vai ter mais mobs. Nossa senhora, olha só. Vai acabar com a minha... Uuuuh! Taquei fogo no golem. E como vocês viram, matou ali o... O chefe deles, né? O invasor master ali. E não dropou mais uma poção, né? Então, vai ser bem mais difícil. Nossa, cara. Esse aqui tá muito legal. Esse... Esse efeitozinho de pegar no... Olha lá. Ai, errei o combo. Errei. Aê, agora sim. Cara, isso tá muito legal. Tá muito divertido de jogar. Agora sim. Eu acho que a Mojang tá acertando, viu, galera? Nesses encantamentos que ela colocou aqui, eu tô doido pra isso chegar no Minecraft Bedrock pra gente brincar mais. Aí, antes você me pergunte, mas, Dill, tem como você conseguir o Bad Owen de outro jeito? Não, não tem. Agora você realmente tem que tomar essa nova poção, tá? E uma grande novidade é que agora existem dois tipos de experiências nas Trial Chambers. O primeiro é a experiência convencional, que vocês já estão acostumados, que eu já, inclusive, mostrei aqui no canal em vários vídeos, e vocês já devem conhecer. E o segundo tipo é com a Ominous Bottle, que vai te dar o efeito de Bad Owen. Então, vamos pegar aqui, ó, o Mal Presságio 1, que é o normal. Então, quando você toma aqui, ó, e fica com esse efeito aqui, ó, o Mal Presságio, e entra numa Trial Chamber, o que que vai acontecer, galera? Você vai ter uma experiência um pouco mais difícil do que a normal, cara. Então, ó, chegando perto dos Spawners, já vai dar esse efeito aqui, e já vai começar a spawnar uns mobs muito mais difíceis também, galera. Olha só. Cara, esses mobs aqui já spawnaram com... Ai, meu Deus do céu. Armadura. Só os um bizinho pequenininho. Meu Deus, galera. Eu tô tomando... Eu tô ficando com outro encantamento ali, vocês viram? Nossa, tá spawnando muito mais mob, cara. Vai ficar muito mais difícil. Espera aí. Ai. Espera aí. Deixa eu dar um netcom pra eles. Ufa, cara. Quase que eu morri aqui. Vai ficar muito mais difícil, galera. Isso é porque eu bebi a de nível 1. Imagina a do nível 5, cara. E olha só. A gente conseguiu aqui, ó, uma poção de força. E com essa poção de força, cara, já vou até bebê-la aqui. E olha só, galera. Já... Já gerou ali os mobs com efeitos novos também. Então, além de gerar mais mobs, além dos mobs serem mais difíceis de matar, vai gerar mobs com novos encantamentos e efeitos, cara. Olha só aqui. Já tá até flechada com efeito novo. Aqui eu ganhei uma batata assada. E olha só. Você tem a chance de conseguir um novo tipo de chave chamado Ominous Trial Key. E essa chave aqui, ela vai abrir um novo tipo de cofre. E olha só aqui, galera. A gente vai ter dois tipos de cofre. O cofre normal, que vocês estão acostumados, que é esse aqui. E o novo tipo de cofre, que é esse aqui. Ele tem até um desenho diferente, que é bem legal. Olha só o efeito aqui, ó. Quando você chega perto, ó. O que aparece da boca abrindo. E esse aqui é o cofre normal, ó. Que a gente já tá acostumado, tá? Cada cofre agora vai ter um tipo de chave que você vai ter que utilizar. Então, pra poder abrir o cofre normal, você vai utilizar a chave do desafio. Eu vou tentar abrir aqui com a outra e eu não consigo. Mas com a chave do desafio, eu vou conseguir. Olha lá, ó. Opa. Conseguimos ferro, flechas e mais ferro. Maravilha. E esse cofre aqui, que é o novo tipo de cofre, você só consegue abrir com o Ominous Trial Key. E esse cofre, ele é mais escondido. Então, você vai ter que explorar um pouquinho mais pra poder encontrar essa belezinha, ó. Se eu tentar abrir com a chave do desafio aqui, não acontece nada, ó. Agora, se eu abrir aqui com o Ominous Trial Key, vai abrir ali e a gente vai receber alguns itens muito melhores do que o cofre normal. Então, aqui a gente conseguiu esmeralda, a gente conseguiu também o projeto de vento e no cofre normal a gente consegue ferro e a gente consegue também as flechas. Inclusive, o Heavy Core agora não vai dropar mais no cofre normal. Vai dropar apenas nesses cofres novos, tá? E o legal é que com essa nova poção aqui que a gente pode aumentar o nível de dificuldade, tá? A gente aumenta também a chance de conseguir a Ominous Trial Key, o que é bem legal, porque ela é um pouco rara de você encontrar. Então, aqui, ó, vou abrir um tanto de cofre normal pra vocês verem os loots, né? Então, olha lá, tem aqui, ó, esmeralda, tem maçã dourada, a gente também tem a possibilidade aqui de conseguir, ó, ó, vou até pegar aqui, a gente também vai ter a possibilidade de conseguir Ominous Bottle, e aí, no cofre normal, a gente vai conseguir nível 1 e nível 2, e no cofre novo a gente vai conseguir o 3, o 4 e o 5. Além disso, o Heavy Core e o novo desenho pra estandarte que foi adicionado no Minecraft 21 só vai sair aqui nos novos cofres, não vai sair mais nos cofres antigos, tá? Então, realmente, o loot lá naquele cofre é muito melhor do que esse aqui, e isso vai deixar, com certeza, as nossas aventuras na Estrada Chambers mais instigantes. Ah, galera, e toda vez que você entra numa Trial Chamber, você vai ativar um Trial Omen aqui, ó, que vai ficar ativo, e esse é o ícone novo dele também, é muito legal, achei o ícone sensacional, e, sinceramente, eu gostei que ficou mais difícil de você aí fazer a farm de esmeralda, e eu gostei dessa possibilidade de você utilizar o Bad Owen tanto nas vilas, mas também aqui nas Trial Chambers. E agora, vamos fazer um teste aqui, ó, tomando o Mal Presságio 5 numa Vila Nova. Então, tomei o 5. Vou aqui, ó, ó, já tá ali, ó, com o Mal Presságio do nível 5, já tomei aqui, vamos ver o nível de dificuldade que vai ficar. Nossa Senhora. Pera aí, deixa eu... deixa eu usar aqui a nova armadura, a nova arma, é pra gente ver. Nossa Senhora. Muito doido. Muito bom, galera. Vamos ativar todos os... Ó, ó, eles já estão se matando ali, cara. É, galera, e se você colocar aqui, ó, uma maçã douradinha... Ah, já jogou aqui. O que que é isso aqui? Vou passar só pra gente pegar, ó. Ó. Vamos pegar ali. Já, já spawnou. Deixa eu comer a minha maçãzinha dourada aqui. Cadê ele? Aqui. Já deu. Ó. Nossa, cara, e é muito bom porque você consegue pular melhor entre as plataformas, tá? Nossa, você viu o combo que eu consegui fazer lá, cara? Muito legal. Nossa, galera. Tô tomando muito dano. Calma. Vamos comer a maçã aqui pra recuperar a vida que nós vamos morrer. E vou te falar, tá, galera? Foi difícil, foi desafiador, mas, assim, não foi tão difícil quanto eu imaginava, não, tá? Vai ser legal, vai ser uma aventura muito boa, principalmente se você tiver muitas maçãs douradas aí porque se você não tiver, aí o bicho vai pegar. Mas tá bem divertido. Ah, e uma mudança legal é que agora os trial spawners eles só vão spawnar se você tiver realmente olhando pra eles, tá? Então, se você tiver atrás de uma parede, por exemplo, alguma coisa assim, você não vai mais gerar mobs, o que tava acontecendo antes. Vamos ver se eu tenho alguma chave. Ah, tem uma chave do desafio aqui. E a outra chave não funciona. Vamos seguir aqui umas esmeraldinhas. Mas, eu lembro até que quando eu tava jogando no Minecraft Bedrock, acontecia frequentemente, ah lá, o outro ali em cima, safadinho, de spawnar mobs mesmo quando eu não tava naquele cômodo, né? Isso é meio estranho. Será que eu vou ter chance, galera? Ó, ó, ó. Vamos ver. Ah lá, ó. Ah, olha só, cara. Esse enfeite de fluxo aqui, inclusive, você só vai conseguir ele nesse novo vault, tá? Você não vai conseguir ele no vault convencional. Então, isso é muito legal e eu achei sensacional essas duas opções de vault que a Mojang adicionou. E uma coisa legal é o seguinte, se você tiver jogando nesse modo mais desafio, o que que vai acontecer, cara? Toda vez que dropar uma chave, vai ser essa ominous chave. Então, se você tiver com o trial ominous, vai dropar uma ominous trial key. Agora, se você estiver jogando sem isso, vai dropar uma chave normal. Além disso, nós recebemos novos quatro tipos de maldições. de poções no Minecraft 1.21. A Wind Charge Potion e todas elas tem as três variações normais, tá? É uma poção muito legal que a gente vai ver daqui a pouco que você pode fazer utilizando aqui fungo do Nether e também vara de vórtex. A segunda é a Waving e essa poção você faz com fungo do Nether e também com teia de aranha. A terceira é essa aqui, a Owlzinho, que você faz com fungo do Nether e também bloco de slime. E a quarta você faz com fungo do Nether e pedra e é a Infestant, essa poção aqui. Vamos ver o que cada uma faz agora. A Wind Charger, quando você mata o mob, dá essa explosão, tá? E essa explosão, galera, ela, inclusive, vai gerar um noback, ou seja, vai jogar os mobs pra trás. Então, vamos supor que a gente tenha dois mobs aqui. Deixa eu jogar essa poção e jogar outro mob. Esse aqui vai morrer. Aí, aí, vai explodir e vai mandar o outro pra longe. Agora, a Weaven, ela tem um efeito muito legal. Por quê? Porque, além de você poder andar aí nas teias mais rápido, ela tem um efeito muito legal que quando o mob morre, ele pode spawnar teia de aranha. E ali, a gente vê os dois novos ícones. Então, aqui é o Wind Charger e aqui é a Weaving. Vamos ver se a gente tem mais sorte com esse creeper aqui. Agora sim, aqui gerou um tanto de teia. Então, tem a possibilidade de gerar essas teias e a gente vai conseguir andar aqui, de boa por essas teias. Parece que não está funcionando ainda 100% esse lance de andar de boa pelas teias, mas na versão final vai ser esse o efeito. Agora, a Infested é muito legal aqui, quando eu matar o mob ali ou quando eu dar algum dano no mob, tem a chance de 5% de spawnar um Silverfish. Então, como esse 5% pode acontecer ou não, vamos ver se a gente consegue aqui gerar esse efeito. E aqui a gente consegue ver também o dano dessa nova maldição, digamos assim. E a última que sinceramente é a que eu mais gostei que é a de Ozzyn, ela tem um efeito muito legal. Toda vez que um mob morre, vai spawnar dois Slimes e aí você pode matar eles aqui. Vamos ver quantos Slimes a gente vai conseguir, cara, com essa poção? Porque, olha só, a gente usou um bloco de Slime para conseguir nove bolas de Slime. Então assim, meio que não se paga, né? não dá para você duplicar Slime, mas é uma forma interessante de você conseguir Slime aí no seu mundo. Eu até fiz um teste aqui da gente jogar em mobs menores, olha lá, mas não funciona. Ah, galera, a gente pode colocar Looting na espada, né? Para conseguir mais Slime. É, isso aí pode ser uma boa forma da gente conseguir mais Slime, né? Vai que... E aí, galera, por que as farms de Esmeraldas elas vão quebrar? Porque basicamente hoje elas funcionam através de um sistema e você precisa matar o capitão e aí você vai conseguir o Bad Owen e com isso você vai conseguir gerar uma nova Raid. Como você vai ter que tomar agora aquela nova poçãozinha especial ali para você em 30 segundos gerar uma farm, você não vai conseguir fazer uma farm AFK+, iguais aquelas que existiam no Java ou no Bedrock. Agora você vai ter que ter ali um auto-clicker alguma coisa assim para poder ficar tomando essa poção e um sistema também para poder jogar essa poção para cima para poder chegar em você e aí sim você conseguir ativar o Man Raid. É lógico que isso tudo é muito experimental, a gente ainda não sabe como isso vai ser na versão final, a gente ainda não sabe se isso vai ser implementado no Minecraft Bedrock, se a gente vai ter todos os níveis de Bad Omen no Minecraft Bedrock. Eu estou ansioso para poder ver isso até porque a mecânica das raids do Bedrock é diferente da do Java, mas eu estou com altas expectativas que a Mojang vai conseguir trazer a mesma experiência e vai deixar as raids mais difíceis também no Minecraft Bedrock e isso vai ser muito legal. E aí, sem pânico, é lógico que a gente vai conseguir dar um jeito de fazer umas farms muito legais de esmeraldas para você, então espera um pouquinho, vamos ver como que vai ser isso na versão final que com certeza logo logo vai estar pipocando de tutoriais de farm de esmeraldas para você aqui nesse YouTube, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado das principais novidades do Minecraft 1.21, lembrando que de acordo com a Mojang essas são as principais novidades da atualização, então não deve vir nada muito grandioso a partir de agora, só correções de bugs, pequenos refinamentos e eu vou trazer tudo aqui no canal para você. Então se inscreve aqui se você quer fazer parte dessa comunidade e ficar atualizado sobre tudo que acontece no mundo do Minecraft, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo do coração, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho